Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. A fúria matou 4 R's ali, em nenhum momento avançou pra pegar nenhuma arma, ficaram recuados ali de hoje. Ficaram safezinho, safezinho. Talvez se o Eibon avançasse pra pegar informação, tentar pegar a arma já, pegar informação pro KS ali, né? Não ficar vendido. Vai saber, né? Vamos ver o pezinho safado rolando aqui na be... Nossa, beleza! Alguém clipe pra isso! Mais um galpão e um azul, então. Toma na pra B, um na B. Pegou a up e foi pro A B. Mano... Boa, boa, boa. Vocês que é susto, rapaziada? Então toma. Ih, errei. Errei o bicho. Tá acabado. Tá acabado. Eu errei, errei essa daqui, ó. ...exactly what having short can do for you. You can fix smoke on the A site, and then B split here, and that's exactly what XCOM want to do here in the round number 7. They just need to win the fights, and that's exactly what'll happen, but Neo lines them up. It's a triple, making a quad! What is that from Neo? Absolute filth. It's all on Mono. And Neo, he might get the ace, of course he does! Neo, what an incredible hold! Vai, Neen show. Vai seu ace. Vai, Neen show. Vai seu ace, Neen. Vem da monregue. Vem da monregue. Morreu. En show de novo, Samo Usandar, do tipo da coça. Clipa. Clipa néz. Clipa pa nóz. Hahaha. Oi, não. Vai, minhinha azul. Vem, Stina. Consistido. Colou lá no meio, colou no meio. Tem. Mas entra meio. Ô, o baleiro foi. Entrou no meio. Tem um cara base TR lá a gente ainda, a gente acabou de mocar o fundo, tá lá base TR Peguei me Ah, tem outro base TR, base TR de scout o ultimo Mano, que feio Ah, sem maldade, eu vou pra guerra, baleiro, mano, não to com paciência não Ih, vai dar ruim Abraços Tem por aqui, né? Iedrid Eduardo? É Eduardo Dois dentro do mercado, mano Um fora, tipo a direita Ah, tem o Iedrid Dois dentro do mercado Ah, dois dentro dos dois Tem um sombra e um bomb Um bomb, é bom Sombra e bomb Sombra e bomb Opa, sombra, você flexa então Ih rapaz Ele tá te dando um leque Ai que quaiô Ai que quaiô Hahahaha Ele era, ele foi f***, eu ouvi ele O que você tá fazendo com essas pessoas? Hahahaha O que você tá fazendo com essas pessoas? O que você tá fazendo com essas pessoas? Hahahaha 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 Um desses caras tá atrasado do meio aí, velho Fez desmorro e não há Ah, nem f***, tá aqui comigo, mano Tá aqui comigo, mano Tem um atrasado aí Tem um atrasado aí Tem um atrasado aí Ah Ah Mano, eu tirei sem querer e pegou Nossa Pulando? O que eu dizer? Sim, mano 1-1 Vários B Vários B Vários B Vários B Vários B Vários B Entrou já Tô comendo já Bombe Tô comendo cima Relaxa fi, relaxa Tá suave Tá suave igual Tá suave, velho Nunca se atropela esse cara do cima pela escada, velho Frag fácil Frag fácil Ué Precisa? Fala aí Puxando a caverna Ah, não, ele não é tão Ah, não é possível que o cara ainda me mata Tem um fogo de up Tem um fogo de up Fogo de up Minha tela ficou fraca Morreu Hahahaha Morreu, diga Nossa Ai, primo Que isso? O PSM, se eu tenho a sua habilidade Eu nem gasto dinheiro com a arma Sério mesmo Só jogo consigo Júpiter É o pior É que o corno desse tá sem colete, mano Corno? Corno desse O cara tá sem colete e já matou 4 Seu bem Não, mas eu sei Eu confio, pô Vai ficar tão bem de boa, viu? Só voltando Vai ficar tão bem de boa, viu? O lurker aí Não Não Hahahaha Hahahaha O velho vai ser bem O velho vai ser bem Ah, foi mal, velho de novo, né? Tô nele pro melee Me ajuda a melee Me ajuda a melee rápido Tô deixando pra cima Tem tempo que tem saída Olha essa daqui, ó Essa daqui é pra vocês Pô carolina Vou bagar 2 pro meio, velho Pô carolina Vou bagar 2 pro meio, velho Pô carolina Pô carolina Ah, muito miar aí de cara Ah, morri, morri Tem que sair do 2 meio Quer bug meio? Quer bug meio? Bunga, buga, vai rápido Bunga aí Olha a bug do Gutão, velho Olha a bug do Gutão Olha onde ele explodiu, velho Olha onde ele... Ah não, Gutão Hahahaha Carolina Pô carolina Pô carolina Carol There's 2 CT One is rotated There's another one Yeah Eliminated Those guys are arch o que mudou no sess aí ficou pior só isso de resto tá igual o que é? mano meus cachorros tá tudo berrando, pode ser alguma coisa, eles devem estar matando um pode clifar pode clifar acerta véi ai é humilde hein então pus a mira grande aqui ainda sem querer e bomb site, but neo from the window just says no stops them all in their tracks that is absolutely nuts from neo neo 1.6 yeah definitely but this could be another is oh my god blamf gets the is it's back-to-back two different players but that is back-to-back is coming in on the server blamf lines them up oh guardou uma w e não tacou nada b1 oh my god obrigado pelo follow aí mano tamo junto 7 BR e 0 safadão tem bomba? tem uma HE o que? o que é que é? o mal meu irmão cê me tirou só 50 de naves só mano Foi certinha, né, velho? Pô, foi perfeitinha, velho, por favor. Tem mais B. Ah, abri. Não passou ainda. Mais dois, dois. Mais dois, mais. Espera mais. Mas como é que ele não pene? Você até já deram aqui. Passou um. Na vizina. Esse pode ser Kosta. Ah, eu vou estar olhando. Kosta. Caralho, acho que é pra B. Tem um aqui, tem um aqui. É, é por aí, velho. Eu vou fazer pop, vou fazer pop. Segura. É bom, velho. Nossa, é bem muito. Espera aí, não é choco. Espera aí. Bem teatro, não é choco. Quatro meadas, quatro meadas. Ah, velho. Menos 30, boa. Ah, 5K, 5K. 5K. Que isso? Viva. Viva. Eu vou deixar oajo. Eu vou deixar oあと. Obrigado.